A gente vai falando agora sobre a APAI de Três Lagoas, viu gente? Porque a APAI retomou com as atividades presenciais, os alunos também já retornaram às salas de aula. Depois de dois anos sem poder receber os alunos, enfim, a APAI de Três Lagoas retomou com as suas atividades normalmente. Em Três Lagoas, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais atende crianças e adultos. A APAI de Três Lagoas assiste alunos de 3 a 60 anos. Aqui eles recebem aulas pedagógicas, manutenção e trabalho e também o esporte. E desde o dia 23 de fevereiro, a APAI voltou a receber de forma presencialmente seus alunos. Alguns ainda não retornaram por conta da vacina contra a Covid-19. Nós estamos, assim, desde o dia 23, agora de fevereiro, recebendo todos os nossos alunos. Nós temos alguns casos que as famílias ainda ficam com as crianças devido à vacina e à idade, à deficiência desses alunos. Nós recebemos com aí um grito de carnaval com os nossos alunos, da nossa APAI aqui do centro e a nossa extensão no núcleo rural. A APAI exerce um trabalho fundamental para a educação dessas crianças, jovens e adultos, além de instruir as famílias dessas crianças, como aconteceu com a Franciele. Ela recebeu a notícia que seu filho, Bruno Rafael, era especial no hospital e ela foi encaminhada a buscar auxílio na APAI. Ele teve convulsão e parou o coraçãozinho dele, foi os mais especificados. No entanto, ele usou muito oxigênio também, aí atrapalha bem o cérebro dele, essas coisas. Aí, por isso que ele precisa acompanhamento aqui e o tratamento, que aí ele desenvolve. Se precisar de alguma coisa mais especial, eles também estão aptos a direcionar. Bom, não é fácil para ninguém, né? Porque o pessoal, quando está fora da APAI, acha que a APAI é assim, alguém especial que tem algum problema físico ou aquelas pessoas autistas. E não. Aí, quando você chega aqui, é totalmente diferente. É vários problemas que existem, vários tratamentos que tem. Aí a cabeça muda, né? Conhecimento, atenção, acompanhamento e carinho para que essas crianças possam se desenvolver intelectualmente. Atualmente, a APAI de Três Lagos assiste 330 pessoas com alguma deficiência intelectual. São crianças, jovens e adultos. E neste retorno, as aulas presenciais foi de muita alegria. De muita alegria mesmo, de querer abraçar, mas ainda não podemos, né? Mas foi com muita festa e muita alegria, não só dos alunos, como também da nossa equipe de professores e a equipe multiprofissional também. Para atender toda essa turma, a APAI de Três Lagos precisou reestruturar seu quadro de professores e profissionais multiprofissional. Nós tivemos uma mudança aí bem grande devido ao processo seletivo do estado e ao concurso do município. Então, nós tivemos várias trocas de professores e a nossa equipe multiprofissional também. Nós estávamos aí na falta de fonoaudiólogo, né? Nós estávamos na falta de psicólogo e hoje não. Hoje nós conseguimos montar a equipe com a falta ainda da terapeuta ocupacional.